Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos a participação, teve um número bastante significativo. Na segunda-feira palestras e o atendimento psicossocial no período da tarde. Na terça-feira foram os exames preventivos, exames, testes rápidos. Então, incluindo por causa do frio, a gente achou assim, não vai dar muita gente. Deu bastante gente, sim. E assim, só da gente ter deixado plantada a sementinha, as pessoas já vão se conscientizando e vamos ter durante o mês todo também a programação para o Agosto Lilás em conscientização contra a violência contra as mulheres. E é importante justamente isso que eu iria te perguntar. Então, a Secretaria de Assistência Social tem preparado mais atividades voltado a este tema. Isso, já temos programado agora a palestra com a Sandra Raquel, também é uma militante aí, que está sempre com a gente no agosto. Agora é dia 25, a gente vai voltar aqui para poder estar confirmando essa data, mas já a princípio a gente já deixa marcado. Então, para dia 25, convidar todas as mulheres para estar com a gente também, né, nessa luta aí. Vai ser bem legal, vai ser durante o dia todo, aí a gente vai ter uma programação com ela também. Mas nisso aí, posteriormente, a gente volta aqui para poder falar direitinho como será a programação do dia. Bom, é importante deixar claro que esse trabalho tem que ter essa semente plantada pela Secretaria de Assistência Social, mas a atitude dentro de casa também é fundamental. Isso aí, é fundamental, né. É importante que a mulher que esteja passando por esse momento também vá procurar ajuda, né. Hoje a gente tem a Delegacia da Mulher, Delegacia da Mulher não, a gente diz Delegacia da Mulher porque hoje temos uma delegada, né. Ela tem a maneira dela de acolher, então assim, mulheres que estão passando por esse momento, que estão passando por violência doméstica, sintam-se acolhidas. A delegada é uma pessoa muito humana, então assim, vá, faça denúncias que, até para que os números, a gente tenha números para hoje em dia, a gente não tenha um CRES, justamente por causa disso, que a gente não tem números, né, que as pessoas não denunciavam e tudo mais. Então assim, quanto mais números a gente tiver, a gente vai conseguir ter um CRES aqui e sim efetivar os direitos das mulheres aqui no município de Alto Garças. E é importante, ô Glaustina, a gente falar então que a Secretaria de Assistência Social, nesse início desta campanha de Agosto Lilás, sai satisfeita com esses primeiros dois dias de atividade. Muito, muito satisfeita sim, a gente era um sonho da gente conseguir trazer o ônibus Lilás e coincidiu justamente no Agosto Lilás, né, a gente ficou muito feliz mesmo. E assim, é só agradecer toda a população que participou, quem não foi, pôde estar acompanhando também de forma virtual, né, também ela foi feita live, então assim, vamos ter outros e quem não foi, agora vai participar de outros, tenho certeza disso.